Bom, vamos voltar aqui então com a entrevista com o Dmitry Havro, que é ucraniano, mora em Lisboa. O Dmitry, eu estava perguntando para você qual que é a opinião dos ucranianos a respeito do Petro Poroshenko, ex-presidente, e especialmente do Zelensky, atual presidente do país. O Zelensky, ele tem sido, pela imprensa internacional, chamado de herói do povo ucraniano e tudo mais, mas o que os ucranianos pensam do Poroshenko e especialmente do Zelensky? Eu, para dizer a opinião dos ucranianos, nós temos que perceber que a Ucrânia tem, neste momento, o governo controla toda a imprensa na Ucrânia. Qualquer outra imprensa que critique o governo não é permitido na Ucrânia. Você não pode criticar o governo, como se calhar pode fazer na União Europeia, ou pode fazer nos Estados Unidos. Na Europa, na Ucrânia, você não pode fazer isso. E, inclusive, você pode ver que seis, penso que eram seis canais televisivos que foram bloqueados, proibidos de transmitir as emissões, só no governo de Zelensky, porque eles foram acusados de propaganda contra o governo. Propaganda contra o governo é qualquer crítica ao governo. Você se diz que o Zelensky está envolvido em corrupção, o seu jornal, o canal televisivo, o que for, vai ser fechado. E não é como, se calhar, temos na Europa que você tem o tribunal, depois o tribunal diz para fechar o canal, caso for provado que aquilo não obedece às leis do país. Na Ucrânia não é assim. Na Ucrânia simplesmente chegam pessoas com armas e dizem, olha, você a partir de hoje não trabalha. É assim que funciona. E a propaganda é sempre a favor do governo. Estando o governo a controlar 90%, 90% assim, do território, a propaganda abrange todo aquele território. E por mais que nós quisermos dizer que não, a maioria das pessoas ouve a propaganda. E um bom exemplo disso é que aqui na Europa, quando a propaganda começou a falar da Ucrânia, do conflito da Ucrânia, após a Rússia se intervir diretamente no conflito, todas as pessoas, de repente, começam a pôr bandeiras nas janelas da Ucrânia, a apoiar a Ucrânia. As pessoas são muito fáceis, é muito fácil manipular as pessoas com propaganda. Você com propaganda pode fazer odiar o seu irmão, você com propaganda pode fazer uma pessoa ir matar outra pessoa. A propaganda é uma arma muito forte. E na Ucrânia a propaganda é sempre a favor do governo. Portanto, a maioria dos ucranianos, eu não diria que a maioria apoia, a maioria não apoia, pelo menos antes da intervenção da Rússia, porque por mais propaganda que se faça, as pessoas vão ficando cada vez mais pobres. E as pessoas, quando isso acontece, a propaganda não funciona assim tão bem como se calhar podia funcionar. Se bem me lembro na altura do Poroshenko, quando nas últimas eleições ele teve o apoio de 10%, ou 8% da população. O Zelensky agora, atualmente, segundo os dados do próprio Zelensky, do próprio governo, portanto não posso dizer que podemos confiar nesses dados, mas acordo com aquilo que ele diz, 25% da população apoia o Zelensky. Isto tendo em conta toda a propaganda que é feita a favor do Zelensky. Não estou a falar de Donbass, porque no Donbass e nas repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk, a propaganda é diferente, não é a favor do governo, e lá muito dificilmente você encontra alguém que apoie Zelensky ou apoie o Poroshenko. Eu duvido que haja lá pessoas assim. E aí E aí Obrigado.